Foi uma noite diferente de todas as outras. Uma moradora da cidade de Golden, em British Columbia, foi acordada com um estrondo no telhado e destroços no rosto. Ao acender a luz do quarto, viu uma rocha do tamanho de um punho a centímetros da sua cabeça. Ruth Hamilton não se apercebeu de imediato do que se tratava. Chamou o serviço de emergência local. Os polícias procuraram saber, em primeiro lugar, se a pedra poderia ser proveniente de um local de obras nas imediações da casa. Ruth Hamilton e as autoridades acabaram por descartar essa hipótese e concluir que se tratava de um meteorito. Até porque outras testemunhas afirmaram que viram uma luz brilhante no céu que explodiu e causou algumas explosões. Ruth Hamilton escapou ilesa ao incidente. A imprensa canadiana diz que quer preservar a pedra espacial e que os seus netos ficaram fascinados com a história.